Olhem só como que tá essa calça bem larga, tá totalmente sem forma no corpo e tá muito lá em cima Então vou ajustar essa calça, eu só comprei ela assim porque eu achei ela lindíssima Mas tive que comprar um número maior porque eu queria uma calça mais confortável na perna e na cintura também Não queria mexer muito, então é isso que você vai aprender nesse vídeo de hoje Olá, aqui é Vivi Alves do blog Minha Moda Digital E nesse vídeo aqui você vai aprender a apertar uma calça jeans Essa calça ela tá confortável na cintura, tá perfeita na parte de baixo da perna, mas somente no quadril que ela tá bem larga Então eu vou te ensinar E se você gosta desse tipo de conteúdo eu já te convido a se inscrever aqui no canal e deixar o seu like E qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários Aqui no canal tem uma playlist com várias dicas de conserto Então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra você acessar e ver todos os vídeos que eu postei lá E se por um acaso você chegou aqui de paraquedas e tá começando na costura ainda Eu tenho um mini curso gratuito para iniciantes, que são 5 aulas que eu vou enviar pro seu e-mail Então é só você clicar no link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo Pra fazer o seu cadastro gratuitamente pra você começar a costurar Vou começar marcando pelo fundo, não vai dar pra marcar ali no fundo Mas eu vou marcar ali na perna, coloca o seu alfinete de segurança que fica melhor pra eu tirar depois E é só um pouquinho mesmo Agora eu vou marcar na lateral, aí você marca a quantidade que é necessário No meu caso é basicamente um dedinho de cada lado Esse alfinete de segurança eu gosto de colocar ele virado pra cima Porque caso na hora de tirar, se ele abrir, não vai machucar, não vai prender na perna Aí você vai marcando com bastante calma Até lá embaixo, até o limite onde você vê que precisa ser ajustado Lembrando que eu não vou mexer lá embaixo Eu vou deixar a boca um pouquinho mais larga Se tiver dificuldade na hora de marcar no quadril, você pode marcar com giz também Prontinho, é somente isso Então, aqui já tá tudo marcadinho Aqui, nesse fundo, eu não vou desmanchar esse peixe ponto todo Vou abrir assim, ó, até um palmo Aqui eu solto Vou soltar de uma forma que eu vou deixar esse alfinete só em uma parte aqui do jeans Que é na parte da frente Nessa parte aqui da lateral, onde eu vou ajustar, eu preciso marcar com giz Ou você vem e vai colocando aqui o alfinete na parte de dentro Vou botar o alfinete de segurança, que fica mais fácil pra depois eu desvirar isso aqui sem me machucar Aqui, ó Aí você precisa vir fazendo isso tudo, tá? Tirei da frente, posicionei aqui atrás na posição certinha Que no caso aqui é basicamente um dedinho Vem fazendo isso tudo aqui e eu não vou te mostrar tudo Aqui pelo lado de dentro, como eu falei, eu vou desmanchar Isso aqui é um peixe ponto Quando a gente soltar, corre o risco de soltar tudo Então vem mais ou menos aqui um palmo Preciso encontrar qual é a costura do peixe ponto Pronto Já dei dois piquezinhos Agora eu venho aqui Só soltar Aí você vai precisar usar aquela linha de peixe ponto Que é uma linha muito mais grossa Pra gente fazer esse acabamento aqui da parte de fora do jeans Eu já coloquei o alfinete na parte de dentro E aqui nesse peixe ponto a gente precisa tirar Eu vou dando alguns piques e depois na parte da frente é só puxar de uma vez só Bom, é isso Só você continuar tirando aqui A gente vai tirar essa linha toda do peixe ponto Não precisa desmanchar por dentro Já desmanchei aqui o peixe ponto Desse lado aqui também Aqui eu vou tirar esse rebite Vou tirar com um alicatezinho Eu solto aqui pela parte de trás Então agora a gente vai lá pra máquina costurar E antes da gente ir para o passo a passo da costura Eu queria te fazer um pedido pra você me seguir lá no meu Instagram O nome é Minha Moda Digital O mesmo nome aqui do canal E quando você fizer pode me marcar lá Que eu quero ver também o conserto de vocês, tá? Qualquer dúvida pode me chamar lá no direct Que eu tô sempre respondendo as pessoas Então vamos costurar Vamos começar agora a parte da costura Já separei aqui minha linha de peixe ponto Essa aqui que eu vou usar Ela é bem grossa, tá vendo? E eu quero saber se vocês já assistiram o vídeo Onde eu ensinei a fazer essa capa de máquina Usando uma técnica de patchwork Vou trocar a minha agulha E colocar uma agulha mais grossa Que pode ser agulha número 16 Ou número 18 Já tenho aqui uma bobina Na cor que eu preciso Eu coloco a linha de peixe ponto em cima E comum embaixo Mas se quiser pode colocar A linha de peixe ponto na parte de baixo também Mas tem que verificar se sua máquina Ela vai aceitar esse tipo de costura Caso você não tenha essa linha de peixe ponto Pode usar duas linhas comum na parte de cima E passar aqui normalmente E aqui eu vou começar ajustando pelo fundo Pronto, ajuste aqui do fundo Já foi feito É bem pouquinho mesmo E aqui na lateral Como eu já posicionei todos os alfinetes Eu vou começar aqui da parte de baixo E aqui como eu falei Eu não vou apertar a cintura Mas caso você tenha que apertar Só seguir reto aqui Apertando na mesma largura Eu vou vir afunilando Soltei só uma pontinha aqui Pra não dar defeito Faz o retrocesso sempre no início e no final Prontinho Aqui se for preciso Você pode vir cortar somente um pouquinho Mas nunca corte demais, tá? Por quê? Porque se a pessoa quiser alargar depois Ela vai ter segurança Pra soltar essa calça Aí repete o mesmo processo do outro lado Vou fazer e já volto Prontinho Já fiz o ajuste dos dois lados Apertei aqui Apertei aqui também Agora eu vou experimentar Pra ver se precisa fazer mais algum ajuste Eu já experimentei E eu acho que tá ótimo assim Porque esse modelo de calça Não pode ser muito justo E na parte da perna também Eu fui morrendo Depois que passar Tirar todo o excesso Vai ficar bem melhor Aqui nesse fundo Eu vou cortar E aqui não tem jeito Não tem como eu deixar Muita margem de costura De segurança Tem que ser bem certinho mesmo Como se fosse pouco mais de um centímetro Aqui eu vou passar agora Overlock Se você não tiver Passa zig-zag E aí pode colocar Fio de overlock Na parte de baixo Pra economizar mais a sua linha E faz com o ponto bem fechadinho Aqui na lateral também Eu vou cortar E como eu falei Eu vou cortar somente Essa partezinha aqui Bom Agora que eu já fiz o acabamento Nela toda Aqui na lateral Inclusive aqui embaixo E a gente vai virar Pra pespontar Na parte de fora Aqui lembra que eu falei Que o limite É de um palmo Por causa disso Senão você vai ter dificuldade Na hora de refazer Essa costura aqui Faço retrocesso Arruma aqui a costura Na parte de baixo Direitinho E aqui não tem erro Só você vir Costurando bem devagar Pra conseguir manter Aqui uma costura Bem certinha Depois que eu vi A câmera não gravou Na hora que eu estava Costurando Aqui não tem erro Você vai continuar Aqui seguindo A mesma costura Fazendo uma costura Dupla Pra refazer Esse pesponto Que a gente desmanchou Mudança de planos Eu decidi que vou apertar Só um dedinho aqui De nada Pra não fazer pence E ficar incomodando Vou fazer o ajuste de cós Dá muito mais trabalho Mas vai valer a pena Aqui eu já soltei Os passadores Venho aqui Desmancho somente Essa parte aqui de baixo Aqui nessa etiqueta Eu solto só essa parte De baixo E essa etiqueta aqui Eu preciso soltá-la E aqui esse passador Eu solto somente Esse do meio Eu abro assim Nessa parte de cima Eu abro só um pouquinho Aí aqui eu vou ajustar Somente um dedinho Como vocês viram Falta muito pouco Só pra deixar a cintura Um pouquinho mais ajustada Eu viro aqui Bem no meio mesmo Da costura E aperto Quando for muito ajuste Um exemplo Você ajustou Três dedos aqui Te recomendo Acortar Pelo menos um dedinho Abrir essa costura Pra deixar esse cós aberto Senão ele fica muito grosso Aí na hora de fechar Eu venho E coloco Uma sobra pra cá E outra pra lá Aqui eu decidi trocar A minha linha Já que eu não tenho Dois cones iguais Passei um pouquinho pra cá Porque esse pêsseponto De fora Ele é um pouquinho Mais claro Do que eu estava usando Eu passo as duas linhas Juntas aqui E agora sim Eu posso vir E fechar aqui Fazendo aqui Um retrocesso Aqui embaixo Eu coloquei também A linha de pêsseponto Só pra deixar Essa costura Bem resistente E aqui na lateral Eu preciso vir Terminar de ajustar Um pouquinho mais Não posso ajustar Um dedo De cada lado Senão vai ficar Muito apertado Tem que ser a metade No caso Aí agora Você vem com o alfinete Arrumando esse cós Que eu vou dobrar Posiciono ele aqui dentro Sempre aqui no meio Certinho Aqui a mesma coisa Agora eu vou vir Fazer o pêsseponto Aqui da lateral Aqui eu começo Com um ponto Bem fechadinho Como se a gente fosse Fazer casinha de botão Verifica se o tecido Tá todo arrumadinho Aqui direitinho Aí eu vou fazer Aquele mosqueado Agora sim Eu posso vir Mudar pro meu ponto reto Lembrando que aqui Eu já bati o martelo Pra deixar esse jeans Mais macio Faz o retrocesso Aqui no final E repete a mesma costura Do outro lado Vai ficar assim Desse jeito Aí eu vou medir Claro Pra ver a altura Certinha aqui Começa aqui Aí agora É só a gente Vem e fechar aqui O cós Vem e fechar aqui Prontinho Aí aqui eu preciso vir agora e prender os passadores Aqui eu te aconselho a bater bem, senão vai ficar ruim pra gente fazer essa costura Aí eu vou costurar primeiro na mão pra depois vir e fazer a costurinha Agora pra finalizar a gente só precisa vir e fechar aqui os passadores O correto é eu prender aqui retinho Mas tá vendo que ficou essa marca aqui? Não tem como, não tem o que fazer Eu vou prender esse passador assim pra lateral mesmo Aí claro, você vai perguntar sempre pro seu cliente o que ele prefere Aqui eu achei que tava gravando, mas não estava Só continuar aqui prendendo Vou prender aqui também, já prendi E agora eu vou trocar a linha pra prender essa etiqueta E recolocar aqui também a etiqueta de número Vou finalizar aqui e já mostro pra vocês como que ficou no corpo Bom, e esse foi o resultado Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de ajuste Como eu falei no início, ela tava somente um pouquinho larga na cintura Eu acabei ajustando só um pouquinho pra deixar um pouco mais modelada no corpo E qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo nos comentários Que eu mesma venho aqui e te respondo E eu sei que vocês vão me perguntar quanto cobrar nesse tipo de conserto Eu não sei te passar o valor porque Cada região é um preço diferente e eu não atendo mais clientes O que eu te recomendo a fazer é calcular o seu serviço pela sua hora trabalhada Você precisa saber exatamente quanto que custa a sua hora de trabalho Fazer os cálculos direitinho aí dos custos que você tem Os custos também de aluguel, de luz Tudo isso influencia e no grau de dificuldade também dessa peça Porque você precisa pensar que você vai perder um tempo ali Tendo que marcar a roupa na cliente Então não calcula somente o tempo que você vai na máquina costurar Calcula todo esse tempo antes também E depois caso a cliente ou o cliente tenha que experimentar novamente Pra refazer alguma coisa, tá? Bom, é isso e queria também pedir pra vocês me seguirem lá no meu Instagram O nome é Minha Moda Digital Quando vocês fizerem pode me marcar lá que eu quero ver O conserto que vocês fizeram também E por hoje é só Beijão, tchau! 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 Tchau!